Música Salve rapaziada, ligada no canal Fausto Bacieira, Mundo Moto no Youtube, que a partir de hoje se torna diário. Essa é a proposta, a gente vai tentar, todo dia tem muita notícia, tem muita novidade, muita coisa interessante no mundo do motociclismo, são vários segmentos, várias modalidades e a gente vai tentar trazer tudo para vocês. Eventualmente, pode ser que de acordo com os problemas de internet, fluxo de dados e tudo, a gente não consiga fazer isso. Mas a proposta é essa e contamos com a sua participação, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e nos ajude a fortalecer o motociclismo no Brasil e no mundo. E hoje, segunda-feira, de hoje até a primeira corrida do Campeonato Mundial de MotoGP, faltam 28 dias. E teremos também um teste no dia 15, com os pilotos das quatro categorias, inclusive a Moto E, na pista de Heredia da Fronteira. As pistas estão começando a funcionar, tivemos atividade em Montmeló na semana passada, o Johan Zarco teve terminando lá, teve testando, a Maria Herrera também e outros pilotos. No fim de semana, depois de 98 dias parado, o Circuito de Heredia voltou a funcionar, o Máverick Vinhares esteve lá testando, o Alejandro Medina, o Fábio, os pilotos, o Augusto Fernandes, estiveram por lá testando o Alonso Lopes, da Moto3, e é lá que vão ser disputados os dois primeiros refeiços da temporada. E tem uma notícia muito interessante sobre Heredia da Fronteira, agora, de hoje, a Junta de Andaluzia, que é a região que toma conta do autódromo, a região em torno do autódromo, aprovou eventos ao ar livre com o comparecimento de 65% da capacidade de público. E, com isso, a Mamãe Sanchez, que é uma prefeita, é a prefeita de Heredia, já falou com o Carmelo Espeleta sobre essa possibilidade, sobre a possibilidade de termos público logo na primeira e segunda etapas do campeonato, dias 19 e 26, nesse mês de julho. Então, pode ser que a gente já tenha a fluência de público, claro, com o distanciamento social, com todos os cuidados e tudo, mas isso está sendo estudado, e, sem dúvida, é uma grande novidade. Temos também, claro, o mercado de pilotos que continua em evolução, depois do anúncio do Paul Espargaró na equipe Honda no ano que vem, na vaga do Alex Marques, criando um clima difícil dentro da equipe oficial Honda. O Paul Espargaró deu uma declaração semana passada, dizendo que está muito interessado e parece que está tudo fechado. E, com isso, aquela sequência de dominóis começou a cair. Vamos ter que arrumar uma vaga para o Alex Marques, depois dessa operação desastrada, mais uma, do Alberto Putin. E se fala que o Alex Marques iria para a LCR na vaga do Crunchyroll, que ou mudaria de equipe, ou se aposentaria, ou iria para o Mundial do Superbike, coisa que eu acho que ele não tem interesse. Está lá também o Takaki Nakagami no japonês, que também não tem interesse. Ninguém tem interesse de sair da moto de pena. Difícil é se estabelecer lá. E, com isso, a gente volta às atenções. Por enquanto, até o dia 15 de setembro, o Paul Espargaró tem contrato com a KTM e não pode assinar nada. Então, até lá, a gente vai ficar nesse limbo, mas é muito provável que o Paul Espargaró esteja do lado do Mark Marques em 2021. Sabe-se lá como é que as coisas vão acontecer depois disso. Francisco Lima, entre eles, vai ficar amistoso. Não era muito amistoso no passado. Eles competem desde um dígito de idade. E também tem a vaga na Ducati, onde a gente vai. Já sabe que o Jack Miller vai ser piloto de fábrica em 2021, mas o André do Vizioso está negociando com a Ducati, mas não está tão motivado. O Carlos Pernat, que é o empresário que descobriu o Valentino Rossi, o empresário do André e a Hermônia, de outros pilotos, ele disse que acha que o André do Vizioso pode se aposentar. Ele tem 34 anos, foi três vezes vice-campeão mundial, não tem uma boa relação com o dígito da linha, porque o do Vizioso quer uma moto rápida, em passo de curva, rápida dentro da curva. E o da linha tem obsessão numa moto rápida de reta. Então, são dois conceitos meio antagônicos, e pode ser que o do Vizioso, dependendo do salário que a Ducati está oferecendo a ele, que não deve ser a mesma coisa que já foi anteriormente, ou logo depois que o Lourenço saiu, pode ser que ele pendure o capacete. Mas, nesse caso, a Ducati está pensando, ou está conversando com o Jorge Lourenço. Olha só que coisa maluca. Também é outro veterano, há 33 anos, e o Lourenço é piloto de teste da Yamaha, mas ainda não testou nada. Não testou nada, por quê? Porque ele iria testar no Japão. Como o Japão está com dificuldade em relação à pandemia para receber estrangeiros, tem que ter quarentena e tudo mais, o Lourenço está fazendo nada, está ganhando essa grana. E o Lee Jarvis está muito aborrecido, ainda mais porque ele soube que o Lourenço está negociando o retorno do Ducati na vaga do do Vizioso ao lado do Jack Miller. O Lee Jarvis já está muito frustrado com o que está acontecendo. É claro que não é culpa do Lourenço, mas ele foi beneficiado pelas circunstâncias. Então vamos ver se o Lourenço volta ou não volta. Acho que dificilmente o Lourenço continuará piloto de testes da Yamaha. Yamaha que testa amanhã em Misano, não na Itália. Yamaha testa amanhã também a Suzuki, a Ducati, a KTM e a Aprilia. A única que não vai testar na Itália amanhã e quarta-feira é a Honda, que está testando no Japão com Hiroshi Aoyama. Outro aposentado, o Max Biagi testou a Aprilia semana passada e o Aoyama, chefe de equipe, campeão mundial de 2009 na 250, está testando no Japão em Montegui porque o Stefan Brahm, que é o principal piloto de testes, o piloto comentarista, também não pode ir para o Japão por conta da pandemia. Então é uma situação muito complicada, uma situação bastante difícil, sem considerar ainda o problema do Valentino Rossi, que está apalavrado com a Petronas Yamaha SRT, que é a equipe satélite da Yamaha, mas os contatos não estão sendo feitos direto com a Petronas, mas através da própria Yamaha fábrica. E o Rossi quer levar a equipe de mecânicos dele, os mecânicos que o acompanham há mais de 20 anos. E a Petronas resiste, porque eles têm os mecânicos próprios. Os mecânicos do Rossi, provavelmente, quando ele se aposentar, vão se aposentar também. E a Petrona não vai ficar sem mecânico, até porque o Guartarara também quer levar os seus mecânicos de confiança para a equipe de fábrica. Então é uma situação bastante complicada. O Brad Binger também tem contato de um ano só, então a gente tem algumas dúvidas no ar. O Zarco, que testou também lá em Bumeló semana passada, ele falou o seguinte, para mim, o fato de serem duas corridas em cada pista, a gente vai ter umas quatro, oito etapas, as quatro na Espanha, acho que também na Áustria teremos duas corridas, dois fins de semana seguidos, ele disse que para mim, que não conheço a moto, é bom, como vai ser bom para os estreantes, porque você vai dar na mesma pista os quatro treinos, mais duas corridas. Então você vai ter condição de se ambientar com a moto, que não teria se fossem pistas completamente diferentes, como seria. O fato é que a gente vai ter aí 13 etapas em 18 semanas na MotoGP, um período muito compacto, você tem que pensar bem no que vai fazer, o Torvizioso é bom planejador, o Mark Marques aprendeu a fazer isso, aprendeu a calcular melhor a sua estratégia, e na Superbike a gente vai ter seis corridas em dez fins de semana, também uma temporada super complexa, comprimida, e com muitas possibilidades de erro, de um problema mecânico que pode te afetar toda a temporada, um acidente, uma saída de pista, uma zerada de pontuação, então esse campeonato vai ser pequeno, mas vai ser super emocionante. Essa é a parte da MotoGP de hoje, porque todo dia a coisa vai mudando, e agora a gente fala da finalíssima do AMA Supercross, que foi ontem, no domingo, lá em Salt Lake City, a sétima etapa seguida, corridas de domingo, quarta, domingo, quarta, e a de domingo foi uma que consagrou os favoritos, os líderes nas três categorias, venceram e se tornaram campeões, especialmente na categoria principal, a 450, onde o Eli Tomac, depois de muitas tentativas, conseguiu vencer, ele fez uma corrida conservadora ontem, ele largou em décimo, chegou na quinta posição, mas ele precisava apenas de um décimo nono para ser o campeão, e teve merecimento ao longo de toda a temporada, não foi só numa corrida, ele fez uma corrida estratégica. E lá na frente, as esquivadas andaram muito bem, o Cooper Webb, que precisava vencer, de ter um problema, não largou bem, andou mal, chegou em oitavo, o Ken Rockstein, que era o terceiro colocado, também já não tinha chance no campeonato, chegou em sétimo, caiu logo no começo, e a corrida foi dominada pelas esquivadas, pelas suecas esquivadas, três delas puxaram a fila, o Jim Wilson, parecia que ia ganhar pela primeira vez na vida, lá na 450, largou na frente, mas pouco depois, na sétima volta, o Zach Osborne, mandou um passadão, tomou a ponta, e parecia que ia ganhar pela primeira vez, mas aí veio o Jason Anderson, também de esquivada, campeão de 2018, conseguiu ultrapassá-lo, e parecia seguir para a sua primeira vitória, desde 2018, até que no finalzinho, o banco quebrou, caiu, acho que soltou, mas de toda forma, o banco caiu, caiu o banco da moto, aí ele teve que tirar um pouco a mão, e o Zach Osborne ultrapassou, e venceu pela primeira vez na vida, na 450, esse negócio do banco, caía muito engraçado, parece coisa do campeonato carioca, aliás, isso já aconteceu comigo no campeonato mineiro, eu estava andando de Suzuki, e meu banco caiu, claro que eu tinha apertado mal, eu não tenho mecânico, eu não tinha feito um ajuste mal feito, e eu olhei e falei, vou parar para pegar o banco, porque aqui no Brasil não tem banco, fui para trazer, é caro, e é difícil, então parei, peguei o banco, e passei o resto da corrida inteira, andando sentado, igual o Cooper Webber, saltando sentado, e fazendo a maioria dos movimentos, é segurando o banco com as pernas, de toda forma, grande resultado por Eli Tomac, e no dia dos pais, ele que foi pai do Levy, agora há pouco tempo, o pai dele é o John Tomac, que foi uma lenda do mountain bike, então a família foi em apoteose, o John Tomac, era um dos poucos, que foi autorizado, para assistir a corrida, 1950, os favoritos venceram, confirmaram seus títulos, o 1W, que é o 1 West, que é o Dylan Ferrandes, da França, o Dick Figarista, que ele chamava, porque é muito agressivo, nas ultrapassagens, fez uma corrida conservadora também, se deu bem, e o Jay Sexton, do lado oeste, também confirmou seu título, manteve o seu número 1, é, para 2021, resultados importantes, agora o mais importante, para nós, foi o resultado, do Enzo Lopes, do Gaúcho, que tem, correu com o ombro deslocado, estava sentindo algumas contusões, essa sequência de corridas, quarta e domingo, é muito ingrata, ainda mais no Supercross, onde se você erra, você já sai capotando, e o Enzo Lopes, conseguiu um resultado, de P13, mas, nas circunstâncias, ele subiu de sétimo, para quinto, no campeonato, foi a primeira vez, que tivemos um brasileiro, no top 5, no AMA, no AMA Motocross, no AMA Supercross, fechando uma temporada, no top 5, um resultado fantástico, para esse piloto de Lajeado, que tem apenas 19 anos, ele foi quinto colocado, e o primeiro piloto privado, os pilotos que chegaram, à frente dele, na Costa Leste, eram todos pilotos de fábrica, o Enzo, evidentemente, ficou muito satisfeito, e falou conosco, vamos ouvir as palavras, do Enzo Lopes, depois de fazer, o inédito top 5, para o motociclismo brasileiro, no AMA Supercross, fala aí Enzo, fala galera, Enzo Lopes aqui, só queria passar, para agradecer, todo mundo pelo carinho, e pela torcida, e nessas, todas essas etapas, do AMA que teve, é, só agradecer de coração, e, só, de, de ter tido a oportunidade, de, de correr, essas últimas etapas, depois que eu machuquei, meu ombro, é, isso tudo é Deus, como tem aquela frase, que diz, nunca foi sorte, sempre foi Deus, e é, realmente isso aí, é, se, muita gente soubesse, a dor que eu passei, nessas últimas, três etapas, depois que eu desloquei, o ombro, é, muita gente, não correria, ou, acharia mais fácil, desistir, mas, para mim, não, é isso aí, Enzo, parabéns para você, parabéns para o Nilson Maguila, né, que a gente entrevistou outro dia, na live aqui do Mundo Mó, Maguila, o mentor do Enzo, mentor de vários grandes pilotos, e agora, essa dupla, especialmente o Enzo, tem condição de negociar um contrato melhor, para o Ana Motocross, que começa daqui a pouco, né, um resultado, realmente, que nos deixa orgulhosos, como brasileiros, e como motociclistas, espero que vocês tenham gostado, dessa primeira edição, da fase diária, do canal Fausto Macieira Mundo Moto, no YouTube, nos fortaleça, deixando a sua inscrição, deixando o seu gostei, seu like, seu joinha, porque isso nos ajuda, bastante, a crescer, a melhorar a estrutura, e para poder oferecer, cada vez mais, atrações de qualidade, no motociclismo brasileiro e internacional. Valeu, a gente volta amanhã. Aquele abraço, acelera o Brasil!